Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, hoje sábado dia 7 do 11 e teremos lives, então assiste esse vídeo até o final. Se faltou alguma live já deixa aí nos comentários e também comentem qual a melhor live de hoje, deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo aqui e você não perder nenhuma das notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje, que vai rolar aqui no Youtube. Hoje tem roupa nova, roupa nova às 20 horas. Você vai perder essa live? Comenta aí qual a melhor live de hoje. Então já vamos para a próxima live de hoje. No canal Boa Viagem, teremos a live Matheus e Cauã, a Vini e Vini, o Alas Arraes e muito mais, às 15 horas. E aí, você vai perder essa live? Também teremos a live Parrilha do Luan, às 15 horas, a live show do Luan Estilizado. Confira a próxima live de hoje, que é em Casa com Sesc Música, às 19 horas, a live com Alaphia. Confira a próxima live, Rick e Reni, às 21 horas. Rick e Reni, você vai perder essa live? Comenta aí qual a melhor live de hoje. Ainda teremos a live no Tectoy, com a super live maior do Brasil. Confira as atrações, Joelma, Yasmin Santos, Ingria, Cheiro de Amor, Pablo e muito mais. E aí, vai perder essa live? Comenta aí quem for assistir essa live, deixa aí nos comentários. Lembrando que a live dará início, às 15 horas. Então, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Se faltou alguma live, deixe nos comentários, já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se, deixe seu like e também ative o sininho. Sempre que eu vou lançar um vídeo, fica ações. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Junho a divulgações. 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 O que é isso?